todo mundo que trabalha e gosta de tecnologia que cria laboratórios que cria ambientes de testes ou simplesmente é curioso e gosta de testar as coisas já passou por dificuldades desse tipo subir máquinas virtuais ou containers é algo que pode levar um certo tempo especialmente se você ainda não é muito experiente porque além da configuração das aplicações em si ainda tem todo aquele setup do próprio ambiente que serve de base para tudo isso acontecer muito esforço para pouca coisa às vezes eu mesmo não tenho uma medida que vocês podem até achar meio gambiarrenta mas o meu virtual box eu fiz uma instalação de Ubuntu server básica e agora sempre que eu vou fazer algum projeto que eu preciso de uma base de servidor ao invés de instalar tudo de novo eu simplesmente faço um clone da minha VM isso elimina o processo de criação da VM de instalação de configuração básica mas vai por mim depois que você conhecer essa ferramenta isso que eu fiz aqui aqui no virtual box vai parecer bobo demais hoje a gente vai aprender economizar o seu tempo com uma ferramenta da Canonico para o mundo chamada de multi-pass é algo usado em ambiente profissional mas que você pode utilizar de graça e o que ainda é melhor não importa o sistema que você usa dá para usar ele no Windows dá para usar ele no Mac OS dá para usar ele em qualquer distribuição Linux como de perto você pode criar máquinas virtuais de Ubuntu server personalizadas em literalmente segundos é simplesmente incrível para trazer todo esse conteúdo até vocês hoje nós contamos com o apoio do CN Box uma ferramenta usada por várias empresas para manter a sanidade nas caixas de entrada de e-mails por aí o CN Box consegue organizar a sua caixa de entrada automaticamente tirando tudo que for inútil do seu caminho como o spam e propagandas e deixando somente o que você realmente quiser interagir o CN Box funciona com qualquer e-mail e você pode até mesmo personalizar e treinar o comportamento de filtragem de mensagens com a inteligência artificial da ferramenta se você acessar CN Box.com barra de ônibus você recebe 25 dólares de crédito para ver como tudo isso aí funciona é bem legal link na descrição há algumas semanas eu fiz um vídeo sobre o basicão de docker aqui no canal e eu fiquei muito feliz com o feedback de vocês várias pessoas comentando que finalmente entenderam a finalidade dos containers e por que que eles são tão interessantes e eficazes isso me deixou muito feliz pois bem no mesmo vídeo eu também falei sobre máquinas virtuais onde às vezes é melhor ter uma VM do que um container e eu diria que especialmente para alguns ambientes de desenvolvimento e isso pode ser bem interessante mas no fim tudo se resume a praticidade e custo de manutenção criar uma VM com um software Hypervisor tipo 2 como virtualbox não é exatamente complicado né envolve alguns cliques apenas e você tá pronto para começar mas para alguns cenários até isso é tempo perdido então entra aqui o multipass vamos ver na prática como ele funciona para você entender Bora lá para gente começar para você ter informações basta acessar aqui multipass.run onde você vai ter as informações a respeito a respeito do multipass o tutorial de instalação documentação e assim por diante como você pode ver ele é compatível com vários sistemas operacionais diferentes então você pode criar VMs do Windows do Mac OS e claro de distribuições Linux sem maiores problemas no caso do Linux a gente vai utilizar Snap Snap como alguns de vocês já devem saber é um tipo de empacotamento que já vem pré-instalado com o próprio Ubuntu então no Ubuntu mesmo você não necessariamente precisa fazer alguma coisa se você usa a outra distribuição no entanto você pode precisar fazer uma alguma configuração diferente no caso aqui eu tô utilizando o próprio OS e tudo que eu preciso fazer é instalar o SnapDi para que as coisas funcionem um simples sudo APT install SnapDi resolve essa questão aqui para gente e depois você pode até reiniciar o computador para garantir que tudo funcione normalmente e a gente parte para o processo de instalação de instalação do multipass que é um simples sudo Snap install multipass digitando a nossa senha e no caso aqui ele já tá instalado mas para você ele iria instalar o multipass com o multipass instalado você vai poder já dar o comando multipass alguma coisa a gente pode usar aqui o menu de ajuda para você ver todas as opções principais aqui que existem uma das mais interessantes para a gente começar aqui é o launch que vai criar uma nova instância do Ubuntu para gente vale a pena lembrar também que quando você instala o multipass ele cria um ícone aqui no menu de aplicativos do seu sistema esse ícone quando você clica nele ele gera uma máquina virtual automaticamente para você e também coloca aqui em cima é esse ícone Zinho na trade então você pode fazer com que ele inicie automaticamente se você quiser e eu acabei preferindo utilizar diretamente no terminal para gente criar uma VM do Ubuntu nova a gente usa o comando multipass com o comando launch e aqui a gente pode especificar uma das versões do Ubuntu 2204 LTS por exemplo se você quiser usar LTS mais recente no momento desse vídeo e a gente pode especificar o nome para ela com por exemplo o Ubuntu é multi que de multipass dando enter ele vai criar essa máquina virtual automaticamente para a gente agora que o processo terminou você consegue ver aqui ó lançado o Ubuntu multi se a gente usar o comando multipass list muito como a gente faz com uma listagem de pacotes dá para ver que a gente tem uma distro chamada Ubuntu multi que está rodando aqui o estado dela com um certo endereço de IP e também utilizando essa imagem aqui como base e assim em pouquíssimo tempo eu já tenho aqui uma VM do Ubuntu rodando foram 15 segundos praticamente é excelente né mas se a se você for dar o comando multipass com o comando com parâmetro aqui find você vai ver um monte de outras imagens aqui que estão disponíveis já para a gente começar a instalar entre elas aqui para a galera que vai desenvolver snaps por exemplo você já tem imagens prontas com tudo que é preciso para desenvolver Snap e juntamente a isso tem várias outras imagens já com algumas coisas prontas algumas são mais utilizadas em Cláudio mesmo da Canonical como um box Cláudio appliance aqui por exemplo se você já já circulou os olhos aqui por essa lista já deve ter percebido que já dá para criar uma VM com o nextcloud pronto para instalado já dá para criar um Plex Media Server pré-instalado já dá para criar um gelo e fim para instalado como a gente já mostrou o mini Cube aqui para você trabalhar localmente com Kubernetes além do próprio docker recentemente a gente fez um vídeo a respeito disso e muita gente pode não ter como fazer uma máquina virtual com docker eu não ter muita essa expertise mas se você usar o multi peço para isso você pode fazer o seguinte multi peço launch docker e você colocar aqui um ponto docker como nome para ele ele vai criar uma VM já com o docker pré-instalado para você finalizada aqui a instalação podemos usar o comando multi peça é liste mais uma vez para ver todas as instâncias que nós temos e aqui você consegue ver que agora a gente tem duas né a gente tem uma para o docker e a gente tem uma aqui multi que tá de uso genérico sem alguma coisa específica como que a gente pode logar dentro da nossa VM e usar o shell dela para poder dar comandos por lá bom tem duas formas da gente fazer isso a gente pode fazer de uma forma semelhante ao que o próprio docker faz que é você indicar um comando para rodar dentro de uma dessas VMs especificamente usando aqui o parâmetro exec então então multi peça exec a gente passa aí o nome da distribuição que a gente quer tipo Ubuntu múltiplo nome da VM no caso e aí o comando que a gente quiser por exemplo lsb é release menos a para a gente ver as informações a respeito da distribuição em si mas pode ser qualquer outra coisa tipo tudo a pt update por exemplo para atualizar o repositório e aí você vai ver que ele tá rodando atualização lá e o ctrl c vai funcionar da mesma forma dando multipass list a gente vai vê-los aqui novamente outra forma é logar no shell para a gente tá com uma sessão logada nessa distribuição então dessa vez eu vou fazer com o docker mesmo aqui a gente poderia fazer o seguinte multipass shell e aí a VM que a gente quer nesse caso aqui é o Ubuntu docker e você pode ver que o terminal já mudou que a gente tá logado agora como usuário Ubuntu dentro do Ubuntu docker e não aqui de um Linux Pop OS que é o meu computador e aqui você consegue ver algumas informações referentes a esse sistema com por exemplo o disco que ele criou por padrão são 40 GB aproximadamente e aqui a gente pode rodar um top por exemplo para você ter uma noção do consumo do sistema ou até mesmo um htop e aqui você pode ver as configurações de hardware que o seu multipass criou automaticamente para gente dois lucros de processador 4 GB de RAM essa VM aqui já é para ter o docker pré-instalado então se eu vou dar um docker por node por exemplo para trabalhar com Node.js ele tem que ser capaz já de puxar o Node para mim e olha como você pode ver já tá acontecendo então ao invés de você ter um Ubuntu server separado ou de repente colocar no seu próprio computador uma VM EA instalar o docker para poder rodar as coisas você pode usar o multipass e criar instâncias já com o docker pré-instalado assim inclusive você pode fazer diversos testes para ver qual funciona melhor para você e tá aí o Node já instalado se a gente der aqui um docker Images por exemplo na verdade o na verdade o Node não tá instalado né eu baixei a imagem dele mas tá aqui muito legal se eu der um Exit aqui eu vou voltar para o meu terminal normal agora eu vou me logar nesse Ubuntu aqui para a gente fazer a instalação de um software e você ver como esse IP aqui vai funcionar para a gente então a gente roda o multipass Shell Ubuntu traço multi porque é o nome lá da nossa distro na máquina virtual e agora nós estamos logados aqui nesse Shell como você pode ver que é o Ubuntu multi usuário Ubuntu dentro dele a gente pode instalar o que a gente quiser por exemplo APT install enginex e aqui a gente pode dar um click pode dar um Exit novamente repara agora no endereço de IP que tá aqui se a gente copiar ele e agora que a gente está longe de nex lá e abrir um navegador qualquer digitando esse endereço de IP a gente precisa ser capaz de bater na página padrão do de nex que vai dizer para gente que o serviço está funcionando só não tem nenhum site eu rodando aqui por isso que ele tá assim mas é uma forma de você rapidamente criar um ambiente de desenvolvimento a isolando né uma coisa da outra se a gente pegar por exemplo de ele fim que é um outro serviço que a gente já mostrou aqui e mandar um multipass launch dele fim colocar aqui o Ubuntu que ele fim como o nome para ele tá aqui o nosso Ubuntu server com dele fim esse aqui o endereço de IP dele isso significa que a gente pode acessar ele aqui através do navegador na realidade no caso de ele fim a gente precisa do HTTPS dois pontos barra barra e a porta é a oitenta noventa e seis e aí beleza chegamos no dia de fim é só fazer todas aquelas configurações ou seja você subir um servidor de multimídia que de streaming rapidamente também rodando o multipass help novamente a gente consegue ver várias coisas interessantes por exemplo você pode montar um diretório local na sua instância para compartilhar arquivos entre o host e a sua máquina virtual você pode também parar e suspender essas instâncias você pode criar apelidos para ela reiniciar enfim tem várias coisas interessantes além de configurar a rede delas eu vou mostrar para vocês aqui como você remove agora as máquinas virtuais que você criou caso você não queira mais utilizar mais uma vez a gente vai rodar o conhecido comando multipass list para ver tudo que a gente tem rodando você pode ver que tem várias running aqui se eu quiser parar uma delas e interessante parar antes de você apagar qualquer coisa você vai rodar o comando multipass stop por exemplo o Ubuntu docker como você pode ver a nossa essa máquina virtual aqui com o docker está parada e quando ela está parada eu posso deletar ela utilizando o comando multipass delete e aí o nome da VM que eu quero deletar como Ubuntu docker olha só se eu der novamente o list você vai ver que ela aparece com status de deletada ela ainda aparece aqui mas ela tem esse status e diz que a imagem não está disponível se você quiser limpar essa lista você vai para rodar o comando multipass Word simplesmente Oi e aí se a gente deu list novamente você vai ver que ela sumiu dali o mesmo vale para cada uma das outras máquinas virtuais que você tiver criado existem várias outras coisas interessantes que o multipass pode fazer no começo do vídeo disse que você pode rodar ele em qualquer distro Linux no Windows e no Mac OS mas o que eu não mencionei é que o multipass é capaz de usar KVM e Hyper-V entre outros software de virtualização para se adaptar melhor a plataforma que você tá usando essas imagens são as mesmas usadas em Cláudia pela Canonical então elas são um pouco mais otimizadas do que o Ubuntu server que você baixa no site todo Vanilla e tal instalado no Virtual Box da vida existe também uma boa documentação com vários exemplos sobre como configurar de tudo um pouco no multipass e também como usar cloud init para customizar essas imagens de máquinas virtuais se você quiser e claro eu vou deixar todos esses links aqui na descrição porém outra questão que pode surgir é a ideia seria possível rodar sistemas com interfaces e outras distros além do Ubuntu através do multipass com toda essa praticidade bom o multipass é projetado para ser usado com o Ubuntu server sem interface idealmente pelo menos porém tem formas de fazer isso acontecer usando alguma ferramenta de remote desktop ou de vnc mas se a ideia for realmente usar o modo gráfico meu conselho é você simplesmente utilizar um de nome boxes da vida um virtual box não ver meu é provavelmente ser uma melhor ideia e quanto a rodar outras distros é uma ferramenta da canonical para ser usada com o Ubuntu então até onde eu saiba não tem como rodar outras distros dentro do multipass infelizmente mas como existe essa versatilidade do docker é possível conseguir resultados similares em termos práticos para você rodar praticamente qualquer projeto qualquer só a canonical e o mundo se desenvolveram muito no ramo mais enterprise das coisas nos últimos anos eu acho que tem muitas ferramentas legais para você conhecer que podem ser úteis disponíveis mesmo para você que é um simples usuário de desktop ou apenas um curioso aí do mundo da tecnologia se você ainda não conferiu o nosso vídeo sobre docker ele é imperdível para você que curte impressão 3D dá uma olhada nesse conteúdo aqui sobre a nossa nova impressora Creality Sermon V1 que a gente publicou recentemente continue sempre aprendendo e eu te vejo no próximo vídeo até lá E aí